Tudo começou neste lance. O Job cruzou e Tiago Azulão parece ter sido agarrado pelos centrais do Sagrada. O juiz que veio de Benguela, António Dungula, recebeu o sinal do seu assistente e assinalou grande penalidade. Os jogadores do Sagrada e a equipa técnica, insatisfeitos, decidiram abandonar as quatro linhas. Uma cena inédita. A confusão ficou instalada. O suspense tomou conta de tudo e de todos. Houve até empurrões. Os ánimos estavam completamente exaltados. Mesmo com a polícia a impor a ordem, um dos elementos da turma da Lunda estava muito agressivo. Uma situação que manchou o espetáculo. Depois, elementos estranhos começaram a invadir o relevado. Mas os efetivos da polícia tentavam impor a ordem. Os assentos do estádio foram vandalizados, alguns arrancados e arremessados para o retângulo do jogo. Cerca de 19 minutos depois de terem abandonado o relevado, os diamantíferos regressaram. Tiago Azulão foi chamado a cobrar o penalti que causou a polêmica. Sem muita confiança, Azulão bateu e Langanga adivinhou o canto e fez a defesa. E no final, a festa tinha um nome. Sagrada Esperança. Essa festa tem um nome. Obrigado.